Meu nome é Lohan, sou paulista, videomaker e vou falar aqui um pouco sobre o trabalho que eu tô fazendo com a Karen Jones. Eu comecei andando de skate naturalmente e eu sempre quis aliar isso com a minha vida profissional de alguma forma. Aos poucos eu fui mostrando interesse por fotografia, vídeo. O trabalho que eu fiz com a Karen, o que eu faço com outros skatistas, é sempre estar registrando a evolução do skatista. Filmar me faz querer evoluir mais, porque eu gravo uma manobra, no outro dia eu vou querer gravar outra e fazer uma videoparte. As pessoas me acompanham muito pra saber como tá a evolução, o que eu fiz de novo, o que eu fiz que ninguém nunca fez, qual foi a manobra nova que eu aprendi. Então, o vídeo tá sempre presente. Tudo bem? Beleza. Tudo bem? É o que a gente podia fazer, meio que separar essas manobras que você acertou, que a gente gostou, pra ver como que a gente monta essa linha sua, né? Claro. Dá pra ver aqui, é um grau. Olha esse fiftão. A gente fez umas imagens bem diferentes, umas imagens aéreas com drones. A gente explorou a pista inteira, valorizou o espaço, a gente não vai conseguir fazer isso com qualquer equipamento. Tive a oportunidade de quebrar a regra. Tá sendo bem prazeroso pra mim, porque mesmo sendo um trabalho, é uma coisa que eu gosto. O resultado foi bem satisfatório, eu tô bem feliz e tô louca pra ver esse vídeo pronto. Se vocês gostaram desse vídeo, assinem o canal que tem um monte de coisa interessante pra vocês. Tchau. 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 Tchau.